Hoje embarcamos em uma exploração única guiada pela sabedoria eterna do estoicismo. Como disse uma vez o grande filósofo estoico Epicteto, temos dois ouvidos e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Esta visão profunda estabelece o cenário para nossa jornada hoje, enquanto nos aprofundamos no enigmático mundo do silêncio e seu poderoso papel na filosofia estoica. Neste ótimo momento, não estamos apenas discutindo o ato de abster-se de falar. Estamos explorando a arte de usar o silêncio como ferramenta estratégica, fonte de força e um caminho para a sabedoria profunda. Junte-se a mim enquanto navegamos pelos dez traços transformadores de quem menos fala, revelando como o silêncio pode ser uma força poderosa em nossas vidas. O silêncio no sentido estoico é muito mais do que simplesmente a ausência de palavras. É uma decisão deliberada e um significado da sabedoria. Pensadores estoicos como Sêneca reconheceram o imenso valor e peso que o silêncio tem em nossas interações e escolhas de vida. Funciona como um espelho que reflete a verdadeira profundidade de nosso caráter e intenções. Escolhendo o silêncio, nos permitimos um momento para parar e pensar antes de responder impulsivamente. Isso nos ajuda a evitar conflitos desnecessários e a manter a calma em situações desafiadoras. O silêncio nos dá a oportunidade de ouvir com atenção, compreender as perspectivas dos outros e responder de maneira mais ponderada e compassiva. Além disso, o silêncio nos permite aprofundar nossa própria introspecção e autoconhecimento. Quando estamos em silêncio, podemos refletir sobre nossas próprias ações, valores e metas. Isso nos ajuda a alinhar nossas vidas com nossos princípios mais profundos e a encontrar um propósito mais significativo. O silêncio também desempenha um papel importante na resiliência emocional. Ele nos permite processar nossas emoções de forma saudável e a encontrar soluções para os desafios que enfrentamos. Em vez de reagir impulsivamente às adversidades, o silêncio nos dá o espaço necessário para encontrar respostas construtivas. Além disso, o silêncio é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento da empatia. Quando ouvimos atentamente os outros em silêncio, mostramos que valorizamos suas perspectivas e sentimentos. Isso fortalece nossos relacionamentos e nos torna melhores comunicadores. Em nossas vidas agitadas e barulhantas, muitas vezes subestimamos o poder do silêncio. No entanto, os estoicos nos lembram que o silêncio é uma fonte de força interior e sabedoria profunda. Ao incorporar o silêncio em nossas vidas de maneira consciente e estratégica, podemos nos tornar pessoas mais compassivas, resilientes e sábias. Portanto, convido você a explorar o silêncio em sua própria jornada filosófica e descobrir como ele pode ser uma ferramenta transformadora em sua busca pela sabedoria e pelo crescimento pessoal. Lembre-se das palavras de Epicteto e permita que o silêncio seja seu guia para ouvir mais, falar menos e encontrar a verdadeira profundidade em sua vida. 1. O silêncio confunde o oponente. Reagir e deixar nossa sabedoria interior guiar nossas ações e palavras. Esta notável qualidade do silêncio revela a verdadeira natureza das pessoas, distinguindo o sábio do impulsivo. O sábio compreende o poder do silêncio. Em sua quietude, irradia inteligência e discernimento. Domina a arte da paciência, esperando o momento certo para falar, consciente de que palavras ditas com pressa muitas vezes levam ao arrependimento. Em sua moderação, os sábios demonstram sua compreensão profunda do mundo. À medida que aprendemos com a filosofia estoica, a verdadeira inteligência e percepção não são encontradas na abundância de palavras, mas na escolha cuidadosa e deliberada de quando falar e quando abraçar a eloquência do silêncio. O silêncio confunde o adversário. No reino da sabedoria estoica, o silêncio não é passividade. É uma estratégia que pode desarmar os adversários e levar à vitória. É a arte de esperar o momento perfeito. Consideremos os ensinamentos de Sun Tzu, o antigo estrategista militar e filósofo, cujas ideias, especialmente em seu trabalho seminal A Arte da Guerra, revelam o papel crucial do silêncio na conquista da vitória. A filosofia de Sun Tzu vai além das táticas militares. Seus conselhos abrangem uma profunda compreensão da psicologia e da estratégia. Fica claro que esconder suas intenções cria um véu de mistério e imprevisibilidade. O silêncio estratégico coloca pressão psicológica sobre seu oponente, deixando-os em um estado de confusão e especulação. Como Sun Tzu descreve, quando seu silêncio cria uma aura de incerteza, seus adversários antecipam seus movimentos. Eles encontram esta tensão, esta pausa estratégica, envolta numa nuvem de dúvidas, desviando o foco de seus planos para suas possíveis ações. A sabedoria de Sun Tzu, usando o silêncio como arma, demonstra como às vezes nossa inação e a falta de divulgação podem ter mais impacto do que qualquer ação que tomamos. Não se trata apenas de estratégias históricas. É uma lição na aplicação dos princípios estoicos em nossa vida diária. O silêncio como ferramenta estratégica pode ser incrivelmente poderoso, criando uma impressão de confiança e sabedoria. Dominar a arte da paciência e da compostura enquanto navegamos pelas complexidades da vida é crucial. Lembremos das palavras do filósofo estoico Sêneca. Quem não sabe calar, não saberá falar na hora do abraço. No silêncio, encontramos uma força única que nos permite superar os desafios da vida com sabedoria e habilidade. Assim, à medida que continuamos nossa jornada para compreender as virtudes do estoicismo, vamos refletir sobre o poder do silêncio estratégico como uma prova da ideia de que às vezes as vitórias mais profundas não são alcançadas com palavras, mas com o domínio hábil do silêncio. Número 2 Elimine distrações Eliminar distrações é uma habilidade vital, especialmente para aqueles na faixa etária de 30 a 65 anos. Nesta fase da vida, frequentemente marcada por inúmeras responsabilidades e pela agitação do mundo, é necessário adotar uma abordagem estratégica para silenciar o ruído interminável que muitas vezes obscurece nosso julgamento. No entanto, no reino do silêncio, encontramos o espaço necessário para pensar, planejar estrategicamente e traçar um caminho a seguir. Esta não é uma ideia nova. As maiores mentes da história, desde os filósofos estoicos até os pensadores inovadores, compreenderam a importância do silêncio e da concentração. Eles aproveitaram esse poder para tomar decisões críticas e alcançar um sucesso incrível. Uma mente calma é de fato onde a inovação nasce. Eliminando distrações, você permite a sua mente vagar livremente, fazendo conexões e encontrando soluções que muitas vezes ficam escondidas no meio do barulho e do caos. O estrategista silencioso permanece calmo, olhando para o quadro geral, o grande tabuleiro de xadrez da vida, e toma decisões com intenção e precisão. Em nosso mundo moderno, sobrecarregado por dados e informações, o silêncio se torna uma ferramenta crucial para separar o trivial do vital. É nesses momentos de tranquilidade que podemos distinguir o ruído do sinal. O praticante do silêncio conhece o poder de estar presente, de estar completamente envolvido na tarefa em questão. A concentração profunda não se trata apenas de foco, mas de criar uma fonte de produtividade e criatividade. Quando você finalmente fala, suas palavras carregam peso, pois no silêncio, você examinou todos os ângulos, considerou todas as opções e decidiu com clareza. O silêncio não significa inação. É uma ação reflexiva e proposital. É a pausa antes do movimento, o ato de respirar antes do salto. Na tranquilidade da natureza, encontramos serenidade e redescobrimos o poder da simplicidade. A sabedoria do silêncio abraça o poder de eliminar distrações e pensar estrategicamente. É nesses momentos que você verdadeiramente se torna o dono do seu destino. Número 3. O silêncio atrai a atenção. O silêncio atrai a atenção. Imagine-se em uma sala lotada, com conversas zumbindo como um enxame ocupado. De repente, um momento de silêncio envolve a sala e todos os olhos se voltam instintivamente para quem encarna essa quietude. Isso é a atração do silêncio. Ele chama a atenção sem pronunciar uma única palavra. Considere um cenário de sala de aula, onde a voz do professor luta contra o murmúrio constante dos alunos. A sala é um turbilhão de ações, tornando um desafio transmitir conhecimento de forma eficaz. No entanto, quando o professor faz uma pausa, o silêncio cai e a atenção dos alunos é recuperada para este breve momento. O silêncio é um lembrete poderoso de que, mesmo em meio ao caos, existe uma oportunidade de reorientar e reativar. O silêncio, em sua essência, é um testemunho da profunda sabedoria do estoicismo. Não é simplesmente a ausência de som. É uma presença, um carisma que irradia de dentro. O indivíduo silencioso não apenas escuta, mas percebe o não dito, compreende emoções e sutilezas além das palavras. Seu silêncio não é isolamento, mas uma forma de compromisso profundo, muitas vezes tornando-os o centro tácito em qualquer encontro. O carisma não se encontra apenas em discursos eloquentes ou gestos grandiosos. Muitas vezes reside na força silenciosa da presença. Um líder carismático inspira não apenas através de palavras, mas através de ações e do empoderamento de outros quando falam. Suas palavras são deliberadas e impactantes, ressoando com propósito. O poder do silêncio se estende além da comunicação. Ele é encontrado em um sorriso genuíno, um gesto atencioso ou ações de toque reconfortantes que falam diretamente a alma. E então, abraça-se a arte silenciosa do carisma. Sua presença, sua autenticidade, fala mais alto do que as palavras jamais poderiam. Deixe o seu carisma silencioso ser uma força guia que transforma não apenas o seu mundo, mas também a vida daqueles que o conhecem. Enquanto as conversas continuam zumbindo ao seu redor, lembre-se de que na tranquilidade do seu ser, reside o poder de encantar, influenciar e ensinar lições que ressoam profundamente. O silêncio, quando dominado, torna-se uma das ferramentas mais poderosas de comunicação e impacto que um indivíduo pode possuir. Número 4. O silêncio fortalece. Muitas vezes, as pessoas veem o silêncio como um símbolo de solidão ou como uma forma de evitar a necessidade de validação externa. Esse medo, muitas vezes, as conduz por um caminho de busca incessante por atenção e aprovação, o que paradoxalmente enfraquece sua força interior. No entanto, no abraço da solidão frequentemente encontrada na quietude do silêncio, reside um presente transformador. Esse presente é a capacidade de enfrentar o nosso verdadeiro eu, sem máscaras ou decorações das fachadas que apresentamos ao mundo. Nesta quietude introspectiva, desenterramos nossa força inerente ao perceber que nosso valor não está vinculado às opiniões flutuantes dos outros. O estoicismo nos convida a ver a solidão como um espelho que reflete nossa essência autêntica e, ao fazê-lo, capacita-nos a permanecer firmes contra os julgamentos ou ações dos outros ao nosso redor. Considere a analogia de um estudante do ensino médio preparando para um exame crucial. Esse aluno, no meio do barulho dos colegas que discutem constantemente suas táticas de estudo e buscam a validação de outras pessoas, escolhe um caminho diferente. Influenciado pelos ensinamentos estoicos, o aluno encontra conforto no silêncio e na solidão como oportunidades para a autoreflexão e autodescoberta genuína. Em vez de ser influenciado pelo ruído das comparações e validações externas, o aluno opta por momentos de introspecção silenciosa para avaliar seu próprio conhecimento e preparação. Nos interlúdios silenciosos, o aluno confronta suas verdadeiras habilidades e compreende que seu valor não depende das percepções ou ações de seus colegas de classe. Abraçando o silêncio como uma prova de sua força interior e autoconfiança, o aluno permanece focado e composto mesmo quando o exame se aproxima. Confiantes em sua preparação, eles descobrem um reservatório de poder interno que lhes permite se destacar sem se distrair com o ruído e as comparações circundantes. Essa história exemplifica como a filosofia estoica nos equipa para tirar vantagem do poder transformador do silêncio, especialmente em momentos críticos de nossas vidas. Como o filósofo estoico Sêneca disse uma vez, a verdadeira felicidade é aproveitar o presente sem uma dependência ansiosa do futuro. No contexto da nossa história, a capacidade do aluno de estar presente em sua solidão, livre da ansiedade de validação externa, resume a sabedoria estoica. Ao abraçar o silêncio, também podemos encontrar força e felicidade dentro de nós mesmos, independentemente das circunstâncias. Número 5. Liberte-se do orgulho. Liberte-se do orgulho e da arrogância e descubra a sabedoria de se livrar do pesado capacete desses sentimentos. A verdadeira liberdade não reside em proclamar nossa superioridade, mas em reconhecer nossa experiência humana compartilhada. Atos de bondade não exigem alarde, eles são sua própria recompensa. O benfeitor silencioso se deleita no ato de dar e na humildade de reconhecer seus próprios erros. Isso é uma marca de força, não de fragilidade. Essa é a verdadeira estrada para o autêntico aperfeiçoamento pessoal. A jornada da humildade silenciosa está repleta de desafios, mas é um caminho que leva à compreensão, à empatia e à união. A humildade é uma característica definidora daqueles que medem cuidadosamente suas palavras, evitam os holofotes e encontram contentamento em sua autenticidade. A humildade não é um sinal de fraqueza. é a força para reconhecer nosso papel na vasta tapeçaria da vida. Manifesta-se em atos de bondade, na extensão de uma mão amiga e na compaixão demonstrada para com os necessitados. A humildade é a elegância de admitir nossos erros e a sagacidade para aprender com eles. É o canal que nos une aos outros, transcendendo hierarquias sociais, etnias e crenças. Como disse o filósofo estoico Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Abraçar o silêncio que anuncia a humildade e liberar-se das cadeias do orgulho e da arrogância no mundo acelerado de hoje pode ser um ato revolucionário. Isso nos permite nos conectar mais profundamente com os outros, promovendo relacionamentos construídos com base no respeito e compreensão mútuos. À medida que navegamos pela vida, lembremos-nos de que a humildade não é diminuir a si mesmo, mas reconhecer o valor de todos. Isso não apenas enriquece nossas próprias vidas, mas também proporciona uma sensação de paz e realização que nenhuma quantidade de autopromoção ou assertividade pode igualar. A verdadeira grandeza reside na humildade silenciosa. Número 6. Silêncio nas negociações. Nas negociações, especialmente no contexto do estoicismo, o silêncio desempenha um papel poderoso. Imagine-se em uma negociação salarial, armado com pesquisas e uma clara ideia do que você merece. A empresa faz uma oferta que não atende às suas expectativas. É aqui que entra em cena a força do silêncio. Em vez de reagir imediatamente com objeções, você opta por uma pausa estratégica. Não se trata apenas de não falar. É dar a si mesmo um momento para processar e responder com clareza. Esse silêncio vai além de ajudá-lo a organizar seus pensamentos. Ele exerce uma pressão sutil sobre a outra parte, fazendo-os reconsiderar sua oferta. Imagine que, ao refletir, percebemos que a oferta feita é insuficiente. Esse momento de incerteza pode trabalhar a seu favor, potencialmente levando-os a melhorar sua proposta. Essa abordagem nos lembra de Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, conhecido por seu discurso medido e silêncio reflexivo. Ele acreditava que deveríamos ouvir mais e falar menos, pois a verdadeira sabedoria muitas vezes reside na consideração ponderada em vez de palavras precipitadas. Ao abraçar o silêncio nas negociações, você não está apenas esperando passivamente, está participando ativamente de uma estratégia mental. Trata-se de controlar o ritmo e o fluxo da conversa, o que pode lhe dar uma vantagem significativa. Caros colegas estóicos e ouvintes, aqui está a conclusão. O silêncio nas negociações é mais do que uma pausa reflexiva. É uma ferramenta estratégica. É uma maneira de mudar o equilíbrio a seu favor. Na próxima vez que você se encontrar em uma negociação, lembre-se do poder de uma pausa reflexiva. Pode ser a chave para virar o jogo e alcançar o resultado que você realmente merece. A bondade emerge como um ato profundo e simples no contexto do estoicismo. É uma escolha desprovida de qualquer obrigação, mas impulsionada por um desejo genuíno de elevar os outros. A bondade é o coração pulsante de uma sociedade compassiva, refletindo o princípio estoico de simpatia e a interconexão de todos os seres. Número 6. Silêncio nas negociações. Nas negociações, especialmente no contexto do estoicismo, o silêncio desempenha um papel poderoso. imagine-se em uma negociação salarial, armado com pesquisas e uma clara ideia do que você merece. A empresa faz uma oferta que não atende às suas expectativas. É aqui que entra em cena a força do silêncio. Em vez de reagir imediatamente com objeções, você opta por uma pausa estratégica. Não se trata apenas de não falar. É dar a si mesmo um momento para processar e responder com clareza. Esse silêncio vai além de ajudá-lo a organizar seus pensamentos. ele exerce uma pressão sutil sobre a outra parte, fazendo-os reconsiderar sua oferta. Imagine que, ao refletir, percebemos que a oferta feita é insuficiente. Esse momento de incerteza pode trabalhar a seu favor, potencialmente levando-os a melhorar sua proposta. Essa abordagem nos lembra de Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, conhecido por seu discurso medido e silêncio reflexivo. Ele acreditava que deveríamos ouvir mais e falar menos, pois a verdadeira sabedoria muitas vezes reside na consideração ponderada, em vez de palavras precipitadas. Ao abraçar o silêncio nas negociações, você não está apenas esperando passivamente, está participando ativamente de uma estratégia mental. Trata-se de controlar o ritmo e o fluxo da conversa, o que pode lhe dar uma vantagem significativa. Caros colegas estoicos e ouvintes, aqui está a conclusão. O silêncio nas negociações é mais do que uma pausa reflexiva. É uma ferramenta estratégica. É uma maneira de mudar o equilíbrio a seu favor. Na próxima vez que você se encontrar em uma negociação, lembre-se do poder de uma pausa reflexiva. Pode ser a chave para virar o jogo e alcançar o resultado que você realmente merece. A bondade emerge como um ato profundo e simples no contexto do estoicismo. é uma escolha desprovida de qualquer obrigação, mas impulsionada por um desejo genuíno de elevar os outros. A bondade é o coração pulsante de uma sociedade compassiva, refletindo o princípio estoico de simpatia e a interconexão de todos os seres. Imagine o riso contagioso que se espalha em um círculo de amigos, o calor que emana de um abraço ou o ouvido atento e não julgador de um verdadeiro amigo. Isso é bondade em sua forma mais pura, encontramos isso na dedicação altruísta de enfermeiros e cuidadores que curam não apenas o corpo, mas também o espírito. Marco Aurélio, um imperador estoico, disse uma vez que a bondade é o maior deleite da humanidade. Isso é evidente no poder das palavras reconfortantes e na presença calmante em tempos de vulnerabilidade. A bondade é a pedra angular da educação, onde os professores não apenas transmitem conhecimento, mas despertam a curiosidade e inspiram sonhos. Ela está presente nos heróis anônimos que cuidam do nosso planeta, recolhendo lixo, plantando árvores e defendendo a sustentabilidade. A bondade está na bravura dos bombeiros e socorristas que arriscam suas vidas por seres humanos e animais. Ela está no movimento global pela paz, onde milhões se unem, declarando que a bondade e a compaixão sempre triunfarão sobre o ódio e a violência. A bondade se manifesta no ato de compartilhar uma refeição com alguém necessitado ou compartilhar conhecimento com aqueles que o desejam. Ela incorpora a crença na abundância para todos. Hoje, convido você a abraçar essa bondade e considerá-la em seus relacionamentos com os outros. Estenda a mão, ofereça um sorriso, compartilhe uma palavra gentil. Lembrem-se de que, como estoicos, acreditamos no poder das palavras medidas. Aqueles que falam menos o fazem com reflexão e gentileza, compreendendo o profundo impacto que suas palavras podem ter sobre os outros. Vamos nos esforçar para incorporar essa característica, pois ao fazê-lo, não apenas enriqueceremos nossas próprias vidas, mas também as vidas daqueles que nos rodeiam. A verdadeira grandeza reside na humildade silenciosa e na bondade genuína. Número 7 Hora da História Vamos começar uma jornada pela vida de Jane, Michael, Tom e Emma, enquanto exploramos a essência do sétimo princípio. Seja gentil e considere levar os outros em consideração. Jane, em meio ao caos da vida na movimentada cidade, enfrentou os fortes ventos da adversidade ao perder seu emprego e sua família em um trágico acidente. No entanto, ela manteve a esperança como uma âncora firme, encontrando refúgio em seu voluntariado em uma comunidade onde outras almas enfrentavam suas próprias tempestades. Sua empatia não se limitava a um sentimento, mas se manifestava em ações, ouvindo, compartilhando e ajudando a se tornar um farol de esperança e encorajamento. de forma semelhante, a vida de Michael foi nublada pela perda de seu emprego. Mas ao encontrar Jane, ele descobriu uma alma gêmea em sua jornada de superação de adversidades. O cuidado genuíno que Jane ofereceu não apenas o elevou, mas também acendeu uma faísca dentro dele, impulsionando-o a se transformar em professor para crianças desfavorecidas. Isso é um testemunho do efeito cascata da bondade e do poder das relações de apoio. Paralelamente a essas histórias, testemunhamos a ligação entre Tom e Emma, amigos de infância cuja conexão estava enraizada na compaixão. Quando Emma enfrentou uma doença que mudou sua vida, o apoio inabalável de Tom exemplificava a profundidade da amizade deles. Ele era seu porto seguro, fornecendo não apenas cuidados físicos, mas também sustento emocional em sua jornada. Mesmo marcado pela eventual morte de Emma, ele deixou uma marca indelével de amor, paciência e força. Compartilhamos essas narrativas entrelaçadas para pintar um quadro vívido do sétimo princípio. Elas nos lembram que nossas ações, enraizadas na bondade e na consideração, podem transformar vidas, incluindo a nossa. Nas palavras do filósofo estoico Sêneca, onde quer que estejamos existe um ser humano, existe uma oportunidade para a gentileza. Essa citação ressoa profundamente com nossas histórias, destacando a crença estoica no poder da empatia e o impacto de nossas ações sobre os outros. No nosso mundo moderno, onde o ritmo de vida muitas vezes deixa pouco espaço para reflexão, estas histórias servem como um farol que nos guia em direção a um caminho de compaixão e compreensão. Elas nos encorajam a fazer uma pausa, ouvir e estender a mão amiga, promovendo conexões que transcendem as superficialidades da vida cotidiana. Abraçar este princípio não é apenas um conceito, mas um apelo à ação. Trata-se de tornar o mundo um lugar melhor através de nossos relacionamentos e interações. À medida que navegamos pelas complexidades da vida moderna, vamos mantê-lo como guia para nossas ações e interações, criando uma tapeçaria de compaixão e compreensão que enriquece tanto a nossa vida como a daqueles que nos rodeiam. Número 8. A arte de ouvir profundamente. A arte de ouvir profundamente é uma habilidade que nos coloca em contraste com um mundo repleto de vozes clamando para serem ouvidas. Enquanto muitos optam por contribuir para essa cacofonia, há indivíduos que trilham um caminho diferente, o caminho do silêncio e da escuta atenta. Esses indivíduos se tornam verdadeiros mestres na arte da escuta profunda. A escuta profunda vai além de simplesmente ouvir palavras. Envolve a imersão na profundidade das palavras, capturando não apenas o que é dito, mas também as emoções e pensamentos por trás delas. Essa capacidade de ouvir atentamente permite que absorvam uma riqueza de informações e enxerguem o mundo através de diversas perspectivas. Quando falam, suas palavras não apenas são ouvidas, mas também são sentidas. Essa habilidade de ouvir profundamente os transforma em confidentes confiáveis e conselheiros sábios. Em todas as conversas, eles não estão apenas ouvindo, mas compreendendo, captando nuances sutis e emoções não expressas. Essa habilidade é um tesouro nas relações pessoais, pois promove conexões mais profundas e uma compreensão mais completa. No âmbito profissional, a escuta profunda é igualmente vital. Ela ajuda na compreensão de diversos pontos de vista, na tomada de decisões complexas e na resolução de conflitos com clareza. Como disse o filósofo estoico Epicteto, temos dois ouvidos e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Essa citação encapsula a essência da arte de ouvir profundamente. Ela nos lembra que a escuta atenta é uma maneira poderosa de abraçar o silêncio e permitir que outros se expressem, resultando em perspectivas e ideias valiosas que de outra forma poderiam passar despercebidas. Portanto, podemos aprender com esses ouvintes profundos, pois em seu silêncio reside uma sabedoria que enriquece tanto suas próprias vidas quanto as vidas daqueles com quem interagem. A arte de ouvir profundamente nos convida a sermos mais conscientes, compassivos e abertos as vozes e histórias daqueles ao nosso redor, criando assim conexões mais autênticas e um entendimento mais profundo do mundo que nos cerca. Número 9. A arte da sabedoria A arte da sabedoria reflexiva é uma virtude profundamente valiosa, muitas vezes esquecida em nossa comunicação diária. Essa característica é predominantemente observada em indivíduos que escolhem suas palavras com cuidado e deliberadamente, optando por serem mais reservados em seu discurso. Eles compreendem que o silêncio pode ser tão poderoso quanto as palavras, incorporando os princípios da filosofia estoica em sua abordagem à comunicação. Lembrando as palavras de Zenon de Sítios, um renomado filósofo estoico que enfatizava que é melhor tropeçar nos pés do que na língua, esses indivíduos atenciosos evitam conversas apressadas, reações impulsivas e julgamentos precipitados. Em vez disso, eles adotam um período de introspecção, permitindo-se o luxo de processar informações com minúcia. Esse período de reflexão não é apenas uma pausa, mas um compromisso com a compreensão das camadas mais profundas de uma conversa ou situação. Ao fazer isso, garantem que suas contribuições, quando expressas, não sejam apenas ouvidas, mas também sentidas em sua profundidade e visão. Tanto nas esferas pessoais quanto profissionais, essa abordagem reflexiva é altamente valorizada. Ela demonstra uma maturidade que transcende o imediatismo das respostas emocionais e as pressões do momento. Pessoas que incorporam essa característica são frequentemente procuradas por seu sábio aconselhamento, sua capacidade de tomar decisões bem informadas e seu talento para manter uma perspectiva calma e equilibrada em situações tumultuadas. Para aqueles que a cercam, adotar essa qualidade pode ser transformador, incentivando uma mudança de reatividade para interações ponderadas, ao mesmo tempo em que cultiva conexões mais profundas. A lição mais significativa que podemos aprender aqui é que não devemos subestimar o poder do silêncio reflexivo. São nesses momentos de contemplação que a sabedoria verdadeira nasce, permitindo-nos navegar pela vida com maior clareza e propósito. A arte da sabedoria reflexiva nos convida a adotar uma abordagem mais ponderada e consciente em nossas interações, enriquecendo nossas vidas e contribuindo para um entendimento mais profundo do mundo que nos cerca. Número 10. Resiliência e adversidade. Resiliência e adversidade são dois temas que revelam a força silenciosa de indivíduos que, mesmo enfrentando as tempestades da vida, mantém uma postura serena. Não são fracos, pelo contrário, seu silêncio é uma demonstração de uma força interior e estabilidade que não buscam chamar a atenção ou validar-se externamente. Em vez disso, eles navegam pelos desafios da vida de forma eficiente, emergindo muitas vezes não apenas ilesos, mas fortalecidos. Imagine alguém no meio de um mar tumultuado, ainda assim mantendo a calma como o olho da tempestade. Isso exemplifica a essência da resiliência deles, sendo imperturbáveis pelo caos ao redor, mantendo seus olhos fixos em seus objetivos e valores. Sua determinação silenciosa e resolução inabalável falam mais alto do que qualquer palavra. Essa lição nos ensina que a verdadeira força nem sempre precisa se manifestar de forma ruidosa. Às vezes, reside na determinação silenciosa e na capacidade de se curvar sem quebrar. Assim como uma árvore que enfrenta uma tempestade e, embora balance e dobre, nunca quebra, essa flexibilidade e resistência silenciosa refletem a resiliência estoica daqueles que falam menos. Devemos refletir sobre como podemos incorporar essa resiliência silenciosa em nossas próprias vidas. Talvez seja uma questão de encontrar força no silêncio, concentrando-nos em nossos valores internos e enfrentando os desafios da vida com calma determinação. Devemos lembrar que na sinfonia da vida, às vezes, as notas mais impressionantes são aquelas que não podem ser pronunciadas. Ao final desta jornada, pelas 10 características de pessoas que falam menos, gostaria de deixar uma reflexão final. Pense em como esses princípios do estoicismo podem ser integrados à sua vida diária. Imagine o crescimento e a felicidade que você pode alcançar praticando o silêncio reflexivo, a comunicação intencional e a empatia profunda. Aplique essas lições em suas interações e reflexões pessoais. Encorajo você a compartilhar suas ideias e experiências nos comentários abaixo, para que possamos criar uma comunidade onde aprendemos uns com os outros e crescemos juntos. Lembre-se de que a jornada em direção ao crescimento pessoal é contínua e cada passo que você der para adotar esses princípios estóicos o ajudará a se aproximar de uma vida de profunda compreensão e verdadeira felicidade. Agradeço por fazer parte desta comunidade conosco e até a próxima. Lembre-se ouça menos haja mais e que suas ações reflitam seu crescimento. Fiquem com o Criador.